Música Olá, estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou em São Paulo do encontro anual da indústria química. Durante o evento, o presidente destacou que o Brasil tem reconhecimento mundial no setor, responsável por 2,5% das riquezas produzidas no país. Temer voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência e disse que a votação da proposta na Câmara dos Deputados deve ocorrer ainda este mês. Do batom ao remédio, do alimento à mesa à pintura dos automóveis, tudo passa pela indústria química, setor que responde por cerca de 2,5% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O faturamento líquido total da indústria química brasileira deve chegar este ano a quase 120 bilhões de dólares, cerca de 10% maior que o registrado em 2016. A maior parte deste valor está na produção de químicos de uso industrial e farmacêuticos, resultado que coloca a indústria química nacional entre as 10 maiores do mundo. Nós temos tudo o que é necessário para sermos relevantes e competitivos. Abundância de matérias-primas de origem fóssil, vegetal e mineral, mercado consumidor de porte, parque industrial completo com liderança regional em diversos setores. Todas as grandes empresas químicas mundiais estão industrialmente presentes no Brasil. No encontro anual, que reuniu cerca de 600 executivos da indústria química, representantes do governo, parlamentares e pesquisadores, foram entregues medalhas para estudantes vencedores da Olimpíada Brasileira de Química. O ministro de Minas e Energia afirmou que o governo está buscando soluções para ampliar a oferta de gás natural, fundamental para o desenvolvimento do setor. O Brasil saiu de uma insuficiência de gás para logo, logo a gente poder virar exportador de gás. O nosso mix de gás boliviano, de produção nacional, de gás do pré-sal, de GML a preços competitivos como acontece no mercado internacional, essa riqueza toda e com a velocidade e a qualidade dos leilões de exploração que nós estamos tendo no Brasil, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai se tornar um dos grandes players produtores de óleo e gás natural do mundo. O presidente Michel Temer destacou os avanços em um ano e meio de governo e afirmou que para o Brasil entrar definitivamente nos trilhos, precisa simplificar as regras tributárias e aprovar a reforma da Previdência. É preciso fazê-la agora na Câmara dos Deputados para na sequência realizá-la no Senado Federal em fevereiro. E, entretanto, se me permitem, eu quero até dizer o seguinte como argumento, de vez em quando dizem, ah, a reforma tributária, perdão, a reforma previdenciária vai prejudicar os trabalhadores. Mentira. É falso. Porque não atinge os trabalhadores do setor privado. Em primeiro lugar, porque 64% dos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada ganham de um a um meio salário mínimo. Não há uma dicção sequer da reforma previdenciária que os atinja. Segundo, alguns dizem assim, e até pessoas graduadas, ah, mas vocês querem tirar a minha aposentadoria daqueles que estão aposentados. Não há isso, absolutamente nada disso. Em primeiro lugar, não se tira a aposentadoria de ninguém. Terceiro ponto, quem já adquiriu o tempo necessário para se aposentar, já tem direito adquirido. Aposente-se agora ou aposente-se daqui a 10 anos. Logo depois do encontro com a indústria química, o presidente Michel Temer seguiu para o almoço anual da indústria elétrica e eletrônica. Pelas redes sociais, Temer falou sobre a importância do encontro. Segundo o presidente, o encontro destacou a união entre o poder público e o setor privado em torno de uma causa que é de todos, a recuperação do Brasil. O presidente citou também a importância da reforma da Previdência. De acordo com Temer, depois da reforma, teremos o país com mais crescimento, investimento e mais emprego. Ainda pelas redes sociais, o presidente anunciou a assinatura da medida provisória que altera a lei de informática para reduzir a burocracia no setor eletroeletrônico. Para Temer, a nova lei vai incentivar o aporte de recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação em ciência e tecnologia. A partir deste domingo, líderes de todo o planeta vão se reunir em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. A equipe da TVNBR já está na Argentina para acompanhar o encontro e tem mais informações. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995 e reúne 164 países. É considerada a principal estrutura para a solução de disputas comerciais no mundo. Mas o principal objetivo da OMC é defender uma globalização justa e um comércio livre, sem barreiras. Esta vem sendo a bandeira da organização desde a origem e aqui em Buenos Aires, Mais uma vez, todos esses temas vão ser discutidos. A capital argentina cedia, do dia 10 ao dia 13 deste mês, a 11ª Conferência Ministerial da OMC. A meta é chegar ao fim do encontro com uma declaração que reforce o livre comércio e combata qualquer forma de protecionismo, que é quando uma nação aumenta tarifas e fecha a sua economia, o que na prática acaba afetando as trocas comerciais no mundo. De Buenos Aires, na Argentina, Paulo La Sálvia. 13 atividades foram incluídas na lista do Microempreendedor Individual, o MEI. Apicultor independente, locador de material e equipamento esportivo e prestador de serviços de colheita são algumas delas. Novos limites de faturamento e tributação progressiva no Simples Nacional e no MEI também foram instituídos. Tudo isso começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2018. Fiz um curso de capacitação em 2000 e desde então, apaixonada pela atividade, eu estou até hoje trabalhando com apicultura. É assim que a Maria Aparecida resume a sua história no cultivo do mel. Ela sustenta toda a família com a atividade e há dois anos sentiu a necessidade de formalizar o seu negócio. Com a ajuda do Sebrae, ela se inscreveu no MEI e desde então só tem visto vantagens na escolha. É que você não precisa pagar um contador mensal para fazer sua receita. Então, o consumidor precisa de uma nota fiscal, eu posso tirar pelo site. Eu posso fazer mudança de atividade pelo site. Então, assim, a facilidade é muito grande para você poder movimentar, trabalhar com a sua microempresa. E as regras do Simples Nacional e do MEI vão ser alteradas a partir de 1º de janeiro de 2018. As mudanças incluem, por exemplo, novos limites de faturamento, tributação progressiva e a inclusão de algumas ocupações, especialmente na área rural. O governo acredita que essas mudanças vão beneficiar as empresas e aumentar a formalização. Nós esperamos que com a tributação progressiva as empresas não parem de crescer, não segurem o faturamento. A gente vai observar isso nos próximos dois anos para ver se isso realmente vai acontecer. É um benefício o fato de quando mudar de faixa crescer pouco na questão da tributação. E com essas novas atividades nós esperamos que haja mais empreendedores se formalizando como um MEI. A partir do ano que vem, o limite de faturamento para as empresas que utilizam o Simples Nacional passa para R$ 4,8 milhões por ano. ICMS e ISS estão contemplados pelo Simples Nacional até o limite de R$ 1,8 milhões por ano para o Acre, Amapá e Roraima e R$ 3,6 milhões por ano para os demais estados e o Distrito Federal. Acima deste valor, o imposto será cobrado em guia própria do município. A tributação passa a ser proporcional ao faturamento e vai utilizar alíquotas, assim como acontece com o imposto de renda. O limite do faturamento para os microempreendedores individuais também aumenta, passando de R$ 60 mil para R$ 81 mil por ano. 13 atividades foram incluídas na lista do MEI. E a Maria Aparecida está toda orgulhosa porque a sua atividade é uma das que vão ser incluídas no MEI. Ela acredita que essa medida vai incentivar os seus colegas de profissão a formalizar os seus negócios. Agora vai ter mais interesse das pessoas enquadrar essa atividade e abrir uma microempresa individual porque vai ser um fortalecedor para o negócio dele. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.